O Rio de Janeiro cedia até a próxima quinta-feira sua segunda edição do Web Summit, um dos maiores eventos tecnológicos do mundo. A conferência, também conhecida como Davos dos Geeks, recebe durante três dias na capital carioca mais de 600 palestrantes, fundadores e diretores de mais de mil startups. 45% dos fundadores de startups são mulheres este ano. É a maior proporção de mulheres fundadoras que já tivemos em qualquer evento da Web Summit. E é mais do que o dobro da proporção de mulheres fundadoras do Web Summit Rio 2023. Número total de participantes, 34.397, o que representa um aumento de quase 60% em relação ao ano passado. Os temas debatidos no evento são diversos, passando desde os impactos da inteligência artificial até o papel da tecnologia nos direitos humanos e na mudança climática. As tecnologias emergentes estão em alta no mundo. É necessário esses encontros ao redor do mundo e no Brasil. Para democratizar a informação. Quando a gente troca informação, cresce cultura, cresce as pessoas como um todo. E é óbvio, né? A tecnologia, se ela não é feita para a pessoa, ela não existe razão de ser. Gigantes como IBM, BYD, Salesforce, Huawei e JP Morgan estão presentes no Web Summit, juntamente com startups de todo o mundo. Na abertura da conferência, o prefeito Eduardo Paes afirmou que a missão do governo carioca é transformar o Rio na capital da inovação na América Latina. E o evento é parte fundamental deste objetivo.